O senhor ainda está assustado com o Grêmio, ou por aqueles outros argumentos que eu usei, Roger, que o Grêmio, no segundo semestre, vai ser outro time. O Roger vai ter as peças para ser o velho Roger. Bom, eu disse no dia 16 de janeiro, que está gravado aqui no programa, que eu entendia que aquele plantel para o início da temporada não seria suficiente, talvez não fosse suficiente. E citei o exemplo do nosso co-irmão, no seu rebaixamento, que acabou a primeira fase, em quinto, colocado, e que teve que reforçar. E aí, quando o Recto fala de janela, não, agora vai reforçar. Eu acho que essa questão de fazer o reforço no meio da competição, o meio da competição tem que ser para algum ajuste daquilo que te pegou de surpresa, daquilo que alguém que se machucou e vai demorar para se recuperar, como, por exemplo, uma ligação, uma questão ligamentar, uma lesão ligamentar, que é antes de oito meses, nove meses, praticamente perto da temporada, alguma coisa fora daquilo do previsto. Agora, recém que a gente está começando a entrar no Z4, já com um terço da rodada, e a diferença de qualidade, investimento, tudo, como o Rochon falou ali, ela é grande em relação às demais equipes. Também a gente tinha um cenário no início do campeonato diferente. A gente tinha o Ronaldo investindo lá no Cruzeiro, que nós sabíamos que não ia ser a mesma situação do ano anterior, onde o Cruzeiro não conseguiu passar do meio da tabela, foi uma vergonha. Nós tínhamos o Vasco, que não fez o seu dever de casa, não conseguiu subir. Então, Cruzeiro e Vasco eram times que a gente previa que estariam ali no G4, e estão confirmando isso. É surpreso o Cruzeiro, sem um nível de investimento, com aqueles jogadores ali do plantel, está na condição que está na ponta ali do campeonato. E sempre tem um time, sempre na segunda divisão, tem um time que, embora com baixo investimento, embora com um plantel inferior a todos os demais, dá a liga. E ele acaba entrando ali no G4. Fora disso, Bahia, esporte, times que sempre incomodam. Então, a previsão naquele cenário era de necessidade de reforço, e parece que é o que aconteceu. Na questão da lateral direita, vindo todos esses reforços que mencionaste aí no início do programa, ainda tem a questão da lateral direita, porque o Edilson, a gente não sabe quantas partidas ele vai conseguir jogar. O outro lateral não foi muito bem. Se especula aí, talvez o clube estivesse buscando algum outro lateral, mas ali ficou, digamos, ainda fica a situação pendente na questão de investimento. Eu, no início do ano, até indiquei o lateral do Nacional do Paraguai, lá o Espino, que é um lateral muito bom, a preço baixo. Mas o mercado tem que estudar. Me parece que o Brasil e muitos times brasileiros, eles usam muitas situações caseiras. Aquele jogador que jogou contra e aí se encantou. O Inter fugiu desse ramerrão. Naquela partida, o cara estava de aniversário, jogou muito. É o ex-jogador. Sempre uma solução, assim, parece muito caseira. Eu tenho curiosidade na questão dos estudiosos, departamento de estatística e tal, por que não vem sugestões de tudo que é lugar? Claro que a gente sabe que a questão de adaptação é complicada. O próprio Bruno Mendes, do Internacional, foi uma indicação, uma recomendação minha lá atrás, e que chegou no Brasil barato. O Corinthians até pagou quase o dobro do preço que o jogador... O clube ia lá, a gente sabia, no lugar que precisava de dinheiro para fechar as contas dentro daquela meta de investimento. Teve a sua dificuldade lá no Corinthians, de adaptação teve, mas hoje se discute o Bruno Mendes? Esse zagueiro, ele é... Não, é um bom zagueiro. Ele é um bom zagueiro. É um bom zagueiro. Talvez não fique no Internacional pela questão de um desacerto financeiro, e talvez até porque o clube não possa se dar o luxo... O Corinthians fala em inscrevê-lo na Libertadores da América. Eu acho que o... E aí